E aí galerinha, como você está? Beleza? Vim aqui hoje gravar um vídeo pra vocês falando da esfoliação com sal Sal de cozinha mesmo Como que vocês vão fazer? Ou com óleo de amêndoas Ou com água mesmo Uma porção de óleo Pra meia porção de sal Faz aquela mistura Passa no rosto em movimentos circulares Com o óleo vai dar uma textura mais grossa Com a água a mesma coisa É uma porção de água pra meia porção de sal Só que a água vai ficar mais aguado Mas mesmo efeito Mesmo modo de passar Mesmo modo de fazer esfoliação Que são movimentos circulares E você pode usar também Logo após o banho Pra fazer uma esfoliação na sua pele Do corpo também Que vai ajudar na circulação do sangue Com o corpo ainda molhado do banho Coloca uma porção de sal Na sua esponja E com a ajuda da sua bucha de tomar banho Esfolie seu corpo com movimentos circulares E logo após o enxágue Vocês vão ver Que vai melhorar a pele de vocês Porque o que uma esfoliação faz Ela remove as células mortas Pra deixar uma pele mais vistosa Pra deixar apenas Aquela pele que tá ali Pra mostrar O quanto você é bonita Então é isso que a gente quer Então logo após vocês fazerem uma hidratação Cuida dessa pele nova que ficou ali É modo de dizer Porque a pele é a mesma Você só retirou Algumas camadas mortas Mas você retirou as camadas mortas Então vamos cuidar daquela que tá saudável ali E só ressaltando a esfoliação do rosto Porque eu acho que eu não falei Mas não precisa deixar agir o sal não Porque o sal não tem propriedade Digamos nenhuma Em benefício a pele Não até onde eu saiba Então fez a esfoliação Enxagou Após isso passa um tônico Ou um hidratante E é essa a dica de hoje Galera, gostou? Curte o vídeo Compartilhe Deixe a opinião Que isso incentiva a gente A fazer cada vez mais Tá bom? Valeu Beijão